Os reality shows não são apenas janelas para o voyeurismo televisivo, mas também catapultas para o sucesso estratosférico. Vamos dar uma olhada em algumas das entrelas que surgiram dessa maneira. A carismática Sabrina Sato, cuja jornada começou no Big Brother Brasil. A apresentadora, conhecida por sua autenticidade e humor, foi uma das figuras marcantes da edição de 2003, desabrochando posteriormente em uma carreira televisiva de sucesso. Juliana Alves, com sua presença magnética, também despontou na terceira edição do mesmo reality. Após sua participação, Juliana não apenas ganhou fama, mas também se consolidou como uma atriz respeitada, cativando o público com seu talento nas telinhas. A aclamada Grazi Massafera é outro exemplo de metamorfose brilhante, tendo iniciado sua carreira em um reality show. Hoje, Grazi é venerada como uma das joias da dramaturgia brasileira, com atuações que emocionam e inspiram. Maíra, conhecida por sua participação no BBB9 e pioneira na primeira casa de vidro, hoje se reinventou como coach e influenciadora fitness, motivando muitos com sua energia e dedicação à saúde e bem-estar. Jonas, que antes de mergulhar no universo dos reality shows já desfilava como modelo, ampliou seu horizonte de sucesso após sua aparição no Big Brother Brasil, tornando-se um nome conhecido no cenário público. Além das fronteiras nacionais, Harry Styles, o britânico que conquistou corações ao participar do The X Factor, catapultou-se para a fama mundial como membro da banda Fenômeno One Direction, originada no programa. A incomparável Beyoncé, ícone global e inspiração para milhões, também teve seu início em um reality show. Ainda na flor da idade, com apenas 12 anos, ela competiu no Star Search com o grupo Girls' Time, semeando as raízes de uma carreira que seria lendária. Marina Elali, com sua voz encantadora, também encontrou o caminho para o reconhecimento ao participar de um reality show musical, provando que esses programas podem ser o berço de grandes artistas.